ETCV saiu às ruas e ouviu a opinião dos adeptos da Seleção Nacional de Futebol. No seio dos apoiantes dos Tubarões Azuis, um misto de opiniões. Uns pedem maior entrega e garra dos jogadores, outros mostram-se esperançosos no bom resultado frente ao Senegal. O que é difícil no momento, de todas maneras, vai mariar uma sorte. Nenhum se passa para a final. Não está achando que o jogo fica mais difícil. O futebol, o respeito, o cavo, o que é que tem ninguém? O que é que é que é que é 90 minutos? O que é 50? O que é que é que espera, o Tibarão está ganhando, não fica para trás. Mas a nota fica, a nota é poenha sempre. Não está fazendo um pedido diretamente de direção e que os próprios jogadores que participem. Um bocadinho mais garra, pá. Pichin, tickets, futebol, na pele. Eles têm capacidade, se a Seleção, eles têm capacidade. Mas a meta precisa de um bocadinho de garra. Um bocadinho, pouca sorte na finalização de golo. Não precisa pedir, Cabo Verde, tudo, em orgulho. Pensa na gara, na verdade. Que ele, quem gostava, pão o diabo. Mas nós é capaz. Cabo Verde é capaz. Cabo Verde tem jogadores individuais. Cabo Verde é capaz de ser mais alto que aquele que está. Você não depende da região. Não pode andar com o nosso pé. Sobre os gorduris, também quer ser bozinha. Já duraram, tchau, vizinho, tchau. Mantou de um bocadinho zero. Tecno. Que as bolas, para frente. Que as coisas. Ainda sabe, ainda sabe. A minha mulher de hoje, não terá bastante aquele outro jovem que está lá. O Senegal. A minha mulher, não tenho que ser sincero. Que tem campeão de avanço. Que tem melhor de avanço. Em 90, que está com. Está dentro de quatro linhas. A minha mulher, para mais assim, dos melhores jogadores da Europa. Como isso tem que ser grande, gordurinha, de gelos. É tema, né? Que tal coisa. Mas não sei o que passa. A minha mulher, se tem medo de Senegal. Não tem piso, não tem bom resultado contra Senegal. Como dentro do campo, que tem campeão de avanço. Que tem melhor de avanço. Não tem história para não contar. A nossa Cabo Verde sai na boca, mundo. Nós nunca pôs a história da chapa. A nossa não tem que estar sério. Mas Cabo Verde tem que começar a tomar responsabilidade. Jogador que está bem seleção, que ele é uma coisa que interessa para isso. Vou bem seleção, vou mandar na férias, não. Cabo vai na casa, cabo vai na nada. Vou bem seleção. Digo que é férias, paga o dinheiro, vou bem na férias. O que vou bem seleção, ela é seleção. Se que as melhores do mundo estão lá, seleção, ela é seleção. Que estão para a morte, que não está bem. Não está a gente a estupir. Ela é seleção, ela é seleção, ela é seleção. Porque a gente não quer fazer marketing, não. Quem está na direção da seleção? Rien. É que o jogador pode achar na banco. E a Lili, número 4, de Cabo Verde. A melhor central que Cabo Verde já teve. Agora, se não tem pico também, que é bom central. Mas não tem que pensar, tem rapaz que está na banca. É claro que não dá oportunidade para jovem. Mas nós aqui não vai uma competição a sério. Não tem que ter jogador a sério. O jogador com espírito, que está para a luta, para a camisola, que não sabe vestir ali. E você gosta de um Senegal, o que você espera? A minha Senegal, agora é uma cozinha complicada. Mas cabeça fria, o Cabo Verde sempre não tive coisa que está determinada. Gara e coragem. A nossa toda, o desafio não está tomando com força. A minha gente está lá, frente à minha televisão, sentado. Por isso, tenho certeza. Minha Cabo Verde, temor. Minha Cabo Verde